Blandão de Polícia Apresentação Pica-Pau Comunicando do jeito que o povo gosta Essa é a banda da loirinha Isso não é normal Será que é bem ou mal? Será uma cacetada no pobre do Pica-Pau Não deu pra acreditar Daquilo que eu vi Depois da cacetada O Pica-Pau desmiolado Começou a sorrir Ele é maluco O Pica-Pau, ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir Ele é maluco O Pica-Pau, ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir E a garotada muito doida Na estrada de noite Disparada procurando por aí E o Pica-Pau de longe Só observava lá Disse menino e gostava E começava a sorrir E a garotada muito doida E a garotada muito doida Na estrada de noite Disparada procurando por aí E o Pica-Pau de longe Só observava lá Disse menino e gostava E começava a sorrir Isso não é normal Será que é bem ou mal Ter uma cacetada No pobre do Pica-Pau Não deu pra acreditar Naquilo que eu vi Depois já cacetado O Pica-Pau desmiolado Começou a sorrir Ele é maluco O Pica-Pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir Ele é maluco O Pica-Pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir E a garotada muito doida Na estrada de noite Disparada procurando por aí E o Pica-Pau de longe Só observava lá Disse menino e gostava E começava a sorrir E a garotada muito doida Na estrada de noite Disparada procurando por aí E o Pica-Pau de longe Só observava lá Disse menino e gostava E começava a sorrir Ele é maluco O Pica-Pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir Ele é maluco O Pica-Pau Ele é maluco Ele não deixa Essa mania de sorrir Banda da Moirinha